Olha, deixa eu só limpar aqui a câmera, seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Eu estou há algum tempo aqui reformulando o canal, buscando trazer algo que seja realmente muito diferente para o nosso cotidiano. Chegou a hora de dizer a você que nos últimos quatro meses nós bolamos algo muito, 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 muito diferente. Nós vamos passar por algumas mudanças, são mudanças para melhor. E lançamos um desafio agora, justamente neste período em que estamos, chamado de O Eleito. É justamente a você que busca falar, escrever com segurança, mas principalmente ter um texto de altíssima conexão com a sua audiência, com o seu público. Existe a parte gramática, gramatical, mas é muito além disso. Muito além disso. Neste Desafio Eleito você aprenderá uma série de pontos. Aliás, já na semana do dia 10 agora eu começo uma série de lives com seis pessoas muito famosas. A Patrícia Maldonado, Band Record. O Paulinho Serra, que é um humorista grande amigo meu. Alexandre Taleb, que é um dos maiores mentores em imagem pessoal. Aliás, se você é jovem, muito jovem, você ganhará muito. Ah, mas eu já sou, já tenho a minha carreira já consolidada. Também é para qualquer pessoa que queira ter um discurso com sucesso. Uma conexão muito forte. Vou falar com a Helena Deguidi, que é uma das maiores copywriters. Isso, especialista em texto persuasivo. Vou falar com a Aline Jajá, que é uma colega muito querida que eu conheci na universidade em Goiás. E ela foi de empresária, linguista, empreendedora. Uma pessoa fantástica. Dia 10 ao dia 16 agora. De outubro de 2022. Claro, também aqui. Hoje eu quero trazer um conteúdo. Um conteúdo novo a você. Mas é imperdível. Eu vou deixar o link aqui abaixo deste novo desafio chamado O Eleito. Você precisa participar desse desafio, beleza? Ai, ai, é impressionante como muita gente ainda erra os tais conectivos. É impressionante. Impressionante como, por vezes, tanta gente ainda repete as mesmas conjunções, como o E. E muita gente não sabe do tal, do entretanto, que é sinônimo de exatamente mas, contudo, todavia, entretanto e no entanto. São as conjunções coordenadas adversativas. Diogo, qual é a grande questão e o que normalmente, quais são em quais pontos as pessoas deslizam muito? Não colocar uma vírgula antes do adversativo. A vírgula antes do adversativo é fundamental à consolidação de um grande texto, de uma grande ideia. Então, ele acreditava na ética, mas apoiava o outro partido. Mas, então a vírgula precisa haver antes do mas. E há um recurso muito chique, que é, nem sempre na escrita você precisa fazer o uso ali do conectivo. Você pode colocar um ponto e vírgula. Nem sempre há necessidade do conectivo. Você pode chegar ali e colocar ponto e vírgula. Então, ele gostava da ética, apostava na ética, ponto e vírgula. Apoiava o outro partido. Qual o problema? Nenhum. Aliás, usar o ponto e vírgula assim é um recurso extremamente importante, interessantíssimo. Pois bem. Ao lado dessa história dos conectivos, existe muita gente que comete o deslize de não saber dividir o texto em parágrafos. Aqui no Brasil, muita gente acha que o parágrafo, eu conto ali aqueles quatro dedinhos, os três dedinhos entre o começo da página e a página e está tudo certo. E está tudo certo. Daí eu começo o texto. Assim começa o meu parágrafo. Não é só isso. Não é só isso. Fundamental. Uma analogia. O parágrafo é como se fosse o cômodo de um texto. O parágrafo é como se fosse o cômodo de um texto. Então, cada parágrafo tem uma função. Cada parágrafo tem uma função. Então, a função do primeiro parágrafo aqui é apresentar do outro, desenvolver, dar exemplos concretos. Um dos maiores defeitos de vários escritores, criam textos abstratos, 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 abstratos e não dão exemplos concretos. Então, é fundamental dar analogias. E analogias em parágrafos distintos, isso ajuda muito o texto. Então, se lá no começo existe uma apresentação, existe um conceito, nos outros dois, uma analogia concreta. E aí, sabe que eu, além de falar sobre esses conectivos, adversativos, averuglantes, existe algo que é extremamente importante a um grande profissional. Aprender a ter o poder de síntese. E o que é aprender a ter o poder de síntese? Ao final de um texto, é super interessante aprender a resumir. Resume tudo o que foi exposto acima, no documento. Resume tudo aquilo que foi colocado na reunião, exposto. Resuma todos os argumentos. Isso vai garantir didática a sua exposição. Você vai garantir didática o seu texto. Aprenda a trabalhar com espaços. Se são 20 linhas, faça, desenvolva uma ideia, escreva uma ideia para 20 linhas. Se você tem meia hora, você vai falar apenas em meia hora. Muito atento, a clareza daquelas ideias, que mais afastam um ser humano do outro, é a chatice. Então, se a ideia não é, não tem interação, se eu não consigo garantir essa interação com o meu leitor, ele não vai chegar ao final do texto. Ele não vai ficar na minha reunião. Ele não vai me eleger como o profissional com aquele determinado problema. Por isso que eu lancei esse desafio chamado eleito. Você quer ser o eleito? Você pensa em ser o eleito? A todo momento nós estamos em debate. Por isso que entender a gramática da nossa língua é estar à frente do debate, dos negócios. O debate profissional, o debate que interessa as nossas carreiras. A maneira como você se posiciona com o seu professor, com o seu cliente, com a sua turma, com a sua namorada. Essa maneira de expor ideias vai fazer com que você construa cada vez mais, ou destrua. Falar bem, escrever bem, isso é fundamental. Então, aprenda a dividir em parágrafos. Aqui um conceito, um parágrafo. Um exemplo concreto, outro parágrafo. Um exemplo oposto do de cima, outro parágrafo. E no final, esse poder de síntese. A maneira como eu resumi ali. Isso é fundamental. Pense nisso. Pense nos conectivos opostos. Os adversativos, a virgulantes. E inscreva-se nesse desafio chamado o eleito. Você vai ganhar muito com isso. Eu vou, só para já te dar aqui uma previsão do desafio. Você vai conseguir ter o antes e o depois. De um discurso de apresentação de muito sucesso. É isso. Comentar, curtir, compartilhar. Senão o canal Mesma Língua morre. É isso. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.